Goiás, coordenador iniciado pela polícia após alunas sofrer queimaduras dentro de escola. A Polícia Civil de Goiás iniciou coordenador pedagógico depois que estudante de Annelise Lopes Andrade, de 16 anos, sofreu queimaduras em 60% do seu corpo durante o experimento no Colégio Estadual Pro Rale Alves, em Anápolis, Goiás. As informações são da UOL. A polícia concluiu o inquérito do caso na sexta-feira, dia 13. O acidente ocorreu no dia 11 de novembro de 2001. Annelise foi para o Colégio Rale Alves gravar um experimento conhecido como Fogo Invisível para a aula de Química. Ela e mais três alunas se reuniram em uma sala para realizar o experimento. O coordenador do colégio da época do acidente, Marcos Gomes, informou que os estudantes foram autorizados a usar uma sala para gravação. Porém, eles não comunicaram que usariam álcool. Eles disseram que iriam gravar uma apresentação, mas não explicaram o que iriam fazer. Eles decidiram que colocaram fogo ao álcool, mas que acharam que não pegou fogo. Por isso, foram colocar mais álcool e houve uma explosão. Disso, coordenador. Com a explosão, Annelise teve 60% do corpo queimado e segue internado no Hospital de Urgências, governador Otávio Oladio Siqueira. Após o acidente, Annelise passou por duas cirurgias. A primeira foi no dia 11 de janeiro de 2021 para colocar enxerto nas coxas e abdômen. Já a segunda aconteceu no dia 18 de janeiro de 2022. Dessas foram colocadas enxerto nas costas e braços. Ato Inflacional A Polícia Civil ainda investiga a conduta de um dos alunos que teria ficado responsável por avisar o coordenador sobre o experimento e os ingredientes usados. Foi encaminhado cópia dos autos a DEPAR, Delegacia de Polícia por Ação dos Atos Inflacionais, a fim que seja apurado a sua conduta. Ato Inflacional possivelmente análogo ao crime de incêndio culposo com aumento de perda que, por resultar em lesão corporal, concluiu a polícia.